Olá amigos que acompanham o canal então no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa lindeza de planta aqui que é a Dracena tricolor também conhecida como Dracena marginata ou Dracena de Madagascar já que ela é original lá de Madagascar tá e por que que ela tem esse nome de Dracena tricolor? Porque as folhas dela é possível você encontrar até três tons diferentes diferentes tá um tom de creme um tom de rosa e também tons de verde desde verde claro até verde mais escuro como vocês estão vendo aqui no vídeo tá cada folha dessa planta aqui ela pode medir em torno de 30 a 90 centímetros de comprimento e essa plantinha aqui ela pode chegar até 5 metros de grande altura e olha só que lindeza essa planta aqui essa Dracena tricolor aqui ela é uma planta muito resistente tá só que ela é uma planta de crescimento muito lento também então se a sua plantinha não tiver crescendo o tanto que você gostaria que ela crescesse isso é bem normal tá pessoal tem que ter paciência com ela já que é normal dela ter um crescimento bem lento também tá e ela é uma planta que ela tem uma grande necessidade de claridade ela precisa de uma grande quantidade de sol por dia mas é claro que ela também pode ser cultivada em meia sombra com luz indireta também então se você quiser ter essa plantinha aqui dentro de casa você pode ter ela assim você só escolhe um vaso bem grande para que ela consiga se desenvolver bem e deixe ela em um local bem perto do lado da janela aonde entre sol direto ou indireto e tenha bastante luminosidade também eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as regras dessa planta aqui as regras dela no verão devem ser feitas pelo menos duas vezes na semana você pode fazer isso no período da manhã ou também no final de tarde que é quando o sol está mais fraco tá e o solo dela qual que é o solo ideal para fazer essa plantinha aqui é um solo bem soltinho um solo bem leve bem drenável rica em matéria orgânica casca de banana também tá e outra coisa bem interessante dessa planta aqui é que ela já é bonita com essa coloração aqui só que além de tudo se ela for plantada ao ar livre ela ainda pode produzir aqui flores brancas bem minúsculas tá e perfumadas que saem no período do verão tá mas assim se ela não sair flor só assim ela já é muito bonita bom então pessoal para fazer a muda dessa planta aqui eu tirei um galho grande tá esse galho deve medir uns 15 centímetros mas você também conseguiria fazer se ele me disse só até esse tamanho aqui tá que porque muitos brotinhos que saem medem no máximo uns 2 3 centímetros e você também consegue raiz a eles tá então eu peguei aqui uma faquinha uma faquinha esterilizada já com álcool também pode ser água sanitária e eu vou aqui na pontinha fazer alguns cortezinhos ó bem de leve tá porque isso vai facilitar o enraizamento olha só fiz três cortezinhos desse jeito aqui eu peguei um copinho descartável e coloquei areia nesse copinho aqui como choveu aqui em casa areia já está úmida tá se a sua se a sua areia não estiver úmida aí você umidece ela você pode regar a sua areia para que ela fique bem úmida tá eu prefiro utilizar areia do que a terra porque o enraizamento é bem mais rápido e bem mais fácil então simplesmente eu vou pressionar essa areia para que ela fique bem durinha tá a gente pressiona e depois eu venho aqui com o meu galinho não precisa passar na canela nem nada coloco aqui no centro do copinho e pressiono novamente para que essa areia aqui agare todo o galinho isso é bem importante que aí você vai conseguir a sua muda bem facilzinho e bem rápido como eu consigo fazer aqui em casa feito isso pessoal eu vou deixar em um local que seja bem iluminado mas que não pegue a luz do sol direto tá em torno dos 15 20 dias ela já começa a criar as primeiras raízes em torno de 25 dias ela já tá bem enraizada fazendo esse método aqui só que uma coisa que você tem que cuidar bastante é para que essa areia aqui não não fique seca tá deixa ela sempre umedecida e a sua plantinha sempre em local bem iluminado bem claro mas sem pegar o sol direto eu vou mostrar para vocês algumas plantinhas que eu tenho aqui em casa que já enraizaram bom então aqui ó pessoal eu tenho uma muda essa muda aqui ela não tem nenhum mês tá e olha só areia ainda tá bem úmida como eu disse para vocês tem que manter a areia úmida para que a sua plantinha pegue bem fácil tá e vou mostrar para vocês o resultado dessa plantinha aqui que não tem nenhum mês ela deve ter em torno dos 25 26 dias que eu fiz ela tá então vamos retirar ela daqui e olha só pessoal o resultado dessas raízes aqui super bem enraizado ela também tá bem saudável como vocês estão vendo se você seguiu passo a passo como eu disse para vocês a sua plantinha vai criar raízes bem saudáveis você vai ter uma nova mudinha aí na sua casa e olha só pessoal essas outras duas aqui como eu disse para vocês bem pequenininhas aqui o caule dela e também já estão bem enraizadas essas aqui também tem o mesmo tempo que essa outra grandinha que eu mostrei para vocês tá em torno dos 26 dias não tem nenhum mês já estão super enraizadas mudinhas já podem ser plantadas em vasos e ir adaptando elas ao sol aos poucos já que ela ficaram todo esse tempo na sombra tá tem que fazer adaptação porque se você plantar elas e levar elas para o sol assim de uma hora para outra pode ser que elas morram tá então vai fazendo adaptação vai colocando aos pouquinhos no sol até que você deixe elas lá o dia inteiro no sol ou 6 7 horas no sol seguidas tá espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o seu like se você gostou e até o próximo vídeo aqui do canal e aí